Oi, eu sou o Santiago, você está na minha playlist de guia de classe. No vídeo de hoje aí você vai encontrar a build pvm, a build pvp, você também vai encontrar dicas sobre itemização, onde upar. Se essa classe é boa, pra que que ela é boa, né? Se ela serve no pvp, se ela serve no pvm, se eu recomendo pro cara que é free to play, né? Como que você deve se comportar, você que é free to play, você que é casual, o que fazer com essa classe aí? Vai ter dicas de leveling e muito mais. Mas a gente vai começar no vídeo, alguns recados importantes, pelo menos importantes pra mim, né? Não esquece de tá deixando o like, cara, esse tipo de vídeo dá trabalho de fazer e o que você consegue fazer aí de modo gratuito pra tá ajudando a gente é deixar o like, deixa o like aí, pô. Verifica se você tá inscrito no canal. Outra coisa, quer dar uma otimizada no seu leveling, né? Precisa daquele Wcoin, cara? No site da WebZen a gente sabe que é caro, mas eu sou revendedor e o meu valor é um pouco abaixo do valor da WebZen. Não é tão abaixo, mas se você comprar Wcoin comigo, além de me ajudar, você economiza um troquinho aí. Na descrição do vídeo tem o meu contato, na descrição do vídeo tem os meus valores, tá? Outra coisa, na descrição do vídeo tem o nosso grupo do WhatsApp. Quer chegar lá, mano? Cola lá, a galera tem dicas, build, a galera conversa com você, tá em dúvida, vai lá e pergunta pra rapaziada, a rapaziada te ajuda, tá bom? Outra coisa, portal dos créditos. Você me chamou no WhatsApp, meio da madrugada eu não te respondi, cola no portal dos créditos, utiliza o cupom Santiago e você vai ter desconto, tá? Bom, espero que você curte esse vídeo, espero que esse vídeo aí ajude você que tá precisando daquela melhorada, não entende muito. Tá chegando agora no GMO, cara, tá chegando aí. Ou você é do Private Server, que simplesmente quer aquela build pro seu personagem. É, tá aí, você pode tá utilizando essa build. Valeu! Eu sou o Santiago e curta aí esse vídeo aí, cara, deu trabalho pra fazer ele. Valeu, fui! Olá, meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago, bem-vindo ao segundo vídeo do nosso Guia de Classe. Dessa vez a gente vai tá apresentando aí o Somaster, tá? Um dos personagens aí, igual o primeiro vídeo, a gente falou sobre o BM, né? Um dos personagens queridinho da rapaziada no PVP, o Somaster não fica muito atrás, não. Eu diria que o Somaster hoje é o personagem PVP mais forte do jogo, aí é difícil de pegar ele, cara. Ele fica pulando pra cá no teleporte, desaparece daqui, aparece ali. Tem que ser muito bom no predict pra poder matar ele. E tem player que é extremamente bom jogando, cara, que é difícil você dar predict pra você poder matar, tá? Infelizmente o Somaster aí, igual o LBM, é uma classe muito cara de se manter. Ele só roda se tiver muitos itens, tá? Se tiver ali, você é free to play, cara, ou você não consegue investir muito bem em itens. Fuja dessa classe aqui, que essa classe demanda muitos itens, demanda muito investimento pra começar a funcionar. Bom, eu mostrei pro BM, agora eu tô mostrando o meu Somaster aí, cara. Esse é o meu Somaster, tá? Eu utilizo ele aí no servidor Midgard, ele tá nível 1300 ainda. Vamos tá trocando uma ideia sobre. Cara, se você pretende rodar o PVP do jogo, o Somaster é muito bom. Mas tenha em mente que o Somaster só começa a bater quando ele chega ali pro nível 1300. Antes do nível 1300, ele é um cone, cara. Literalmente, ele só serve pra dar o Soul Barrier. Aquele buffzinho lá de Mana Shield, né? Que você vai dar o buffzinho de Mana Shield, e aí a galera vai parar de tomar dano, porque o dano vai tudo na mana. Cara, enquanto não tem isso aí, enquanto ele não tem nível, enquanto ele não tem itens, ele é literalmente uma carnicinha. Vamos trocar uma ideia aí sobre a build do SM, tá? Lembrando que não existe mais Somaster de energia no global, tá? Não existe algumas seasons já. O Somaster hoje, ele é baseado em 1160 de energia. Quem assistiu o vídeo sobre o BM, que o BM só usa 1200 em força, e o restante tudo em agilidade, porque o dano vem dos itens, o dano vem dos set, o Soul Master segue a mesma ideia, né? Você vai passar 1160 somente pra estar utilizando a Skill Hood, habilitar a Skill Hood. 1160 mais 10 pontos aqui é o necessário pra estar habilitando a Skill Hood. E aí você passa todos os restos dos pontos em agilidade, tá? Porque em agilidade, quanto mais agilidade, maior o seu buff do Soul Barrier, e também você consegue catar um ataque speed melhor, beleza? O SM trabalha muito em cima do Soul Barrier e ataque speed. SM é uma classe forte, tá? Infelizmente ele só funciona late game. Quando você for falar sobre a Trid 800, tem um problema. O Meteor Storm, que é a Skill PVP dele, não tem bleeding. Você precisa muito do bleed. Como é que você consegue burlar isso? Você vai passar também o Meteor Strike. E aí na hora de usar as Skills, você vai colocar a Skill Condition do Meteor Strike, quando tiver 3 mobs no spot, ou 4 mobs, pra ele soltar essa Skill, ele vai ativar o Bleed no chão, e aí a Basic Skill sua vai ser essa daqui. Não entendi nada. O nosso site Mundo GMO, que tá ali embaixo, dá uma olhada lá no nosso site Mundo GMO, tem a Build GSM lá, e tem explicando como é que você configura o bot pra isso, tá? Tem lá explicando como é que você vai configurar o bot pra bater com essa Skill, e usar essa Skill somente pra ativar o Bleed no chão. É uma loucura. Vou colocar esses pontos aqui que eu não coloquei. Cara, é muito forte. Tá faltando... Tá faltando ponto aí, hein, cara? Tá faltando ponto. Tá faltando quanto ponto? Ah, ele já deu a quantidade de pontos porque... Vou colocar um Season 17.1 aqui. Enfim. Outra coisa. Aqui nessa tri, você consegue estar pulando a questão do Max AG. Por quê? Caso você coloque 20 pontos em Max AG, você vai ter 207 de Max AG. É interessante? Ah, não. Não é nem um pouco interessante. Porque hoje com Options de Harmony, o SM tem 6 partes de item que consegue colocar Max AG no set, que seria os 5 partes do set mais o Shield. Você consegue estar colocando 100 de Max AG em cada parte. 6 partes, 6 vezes 100. Você consegue 600 de Max AG. Então, colocar pontos aqui, cara, é simplesmente ponto perdido. Dá uma olhada na build. Adapte ela, a sua realidade, seus itens, a sua PT. E, cara, divirte-se. A build está daorinha. Está trocando uma ideia agora sobre a questão dos itens, tá? Você fez aí o seu Somaster, você começou a upar, né? Está nível baixo ali. Qual a ideia de... Bom, igual o BM, que começa com 7 vícios, o SM começa com 7 Legendary na versão Anubis, tá? A versão Anubis, que é o set Ancient Low Level dele. Será que a gente vai encontrar um? Encontramos um aqui. É interessante, tá? Esse é um set muito forte. Como o SM tem um Soul Barrier, se você conseguir evoluir bem, ele até aguenta o tranco até determinado mapa, mas eu creio que ali, quando você entra no mapa dos 630, isso aqui não funciona mais. Não dá dano nenhum. Não tanca dano nenhum. Ele fica uma porcaria. Se eu apertar o Shift para mostrar o set que eu uso, novamente, olha o set, olha as options do set, né? Hoje o set Master é a partir do nível 400, esse aqui é o set do 1300. Mas o set Master, a partir do nível 400, eles dão total diferença no dano. Novamente, já falei algumas vezes nesse vídeo, e estou falando, repetindo isso na série. O MU global, o MU online, na verdade, a partir das seasons mais alta, não é sua build que vai dar dano, e sim os seus itens. A soma da sua capa, a soma do seu set com a sua staff. E os brincos, tá? Questão de qual que eu invisto, onde eu invisto primeiro, né? Por onde eu começo no SM. Cara, eu recomendaria bastante vocês focarem muito na Wings, tá? Wings é interessante. O segundo investimento top tem que ser o set, depois, obviamente, as suas staffs. E aí sim, você começa a pensar no Shield com a CID DD, né? A CID DD é importante. E também na botinha com o CID DD. Ah, Thiago, por que você não está usando a botinha socket? Eu só estou usando o meu SMzinho como exemplo, tá? Esse aqui é um ASM. É um SM de agilidade somente para dar buff. É um suportezinho. Eu não consigo mostrar nada. Ele nem tem. Deixa eu ver que nem tem as skills que eu citei agora há pouco, tá? Mas eu recomendo muito, cara. Sobre a questão do free to place, eu recomendo a galera criar o SM e tal. É muito caro para manter. Infelizmente, é, cara. Com o BM, né? O primeiro char dessa saga aí. É, cara, é muito caro o SM para poder estar mantendo. Ele só começa a dar dano depois do nível 1100, igual o BM, cara. É bem carnicinho. Ah, Thiago, todo personagem no Mu é assim? Não. Não. Mas, infelizmente, esse personagem é assim. Infelizmente o SM, infelizmente o BM. E a Elfa também é desse jeito. Na verdade, a Elfa até começa a dar dano um pouco mais cedo aí. Mas essas duas classes, excepcionalmente, são as classes que não rendem nada low level, tá? O que mais eu tenho que falar sobre a questão de itens dele, né? Eu acredito que seja isso daí. Foque na wing, set, arma, depois... Também tem os pentagrama, né? Cara, compra tudo. Compra tudo. SMs aí, compra tudo. Se eu fosse falar no vídeo do Kundum aqui, eu ia falar assim, o que você tem que comprar? Nada. Ele bate até pelado. Mas o SM não faz isso. Trocar uma ideia agora sobre a questão da build PVP, tá? O Mu hoje, na Season 18, Season 17, ele é muito baseado em Attack Speed, tá? E continua a mesma ideia da questão de agilidade ser mais forte, onde você vai bater com o tal do dano real. Não sabe o que é dano real? Dá uma pesquisada aí no meu canal que eu explico bastante, tá? Eu recomendo bastante a gente estar utilizando essa build aí. Obviamente você vai dar uma adaptada pros seus itens, a sua realidade, ou você vai usar só ela pra se basear. É uma build bem genérica. Na skill Yancem, a gente muda totalmente, tá? Agora você passa a utilizar a Meteor Strike. Você já não usa mais a Meteor Storm. Mas por que você passou no Meteor Storm até tirar o cooldown da skill? Cara, isso aqui é interessante porque quando você estiver na ponte, ou quando você estiver em algum lugar onde tenha muitos caras que são low level, é interessante você estar atacando eles com o Meteor Storm e matando ele de quilo, matando um monte de cara. Mas quando você estiver no X1 ou contra algum player realmente forte, você vai ficar usando o teleporte mais o Meteor Strike aí, beleza? Recomendo muito. Focando sempre passar em Skill Damage, que é aqui onde mora o dano do personagem. Valeu! Lembrando que como eu coloquei errado aqui, né? Coloquei esse 1.17.1. Quando o personagem tiver 1.500, você vai maximizar, tá? Todos os danos aqui dessa skill aqui, tá? É pra estar maximizado aqui. Considerações finais sobre o SM, né? Cara, eu acredito que seja hoje uma das classes mais fortes no PvP do jogo. Ele é até que versátil no PvM, ele é interessante, porque utilizando o PvM é um bom personagem pra se ter na PT pela questão do Soulbayer, né? Porque o Soulbayer faz o dano que você toma em vez de ir no HP e ir na mana, então isso aqui é muito bom. Mas ele é um char claro de se montar, velho, é muito caro. Se você quer rodar o PvP, cara, uma das minhas maiores recomendações é criar um SM. Vai se divertir demais. Fora isso, acho que não tem muito o que falar. Ele é um personagem que se dá bem em servidores com e sem punish, tá? E eu acredito que os servidores que não tem punish, quando você chegar no late game, ele seja junto com o Kundum e o Summoner. É uma das classes que mais se viram sozinho, tá? Depende muito dos outros não, cara. Se você topou ele, colocou isso, ele não depende dos outros não. Já tem outros personagens aí que dependem, tá? Precisa de ter um SM PT, precisa de uma E e etc. Já ele não, ele desenhola muito bem. Beleza? Cara, eu gosto do meu SM, eu acho interessante, eu acho uma classe muito bacana. Eu acho que a WebZen podia colocar um pouquinho mais de dano pra ele no PVM, mas de modo geral ele é uma classe interessante. Se você é free to play, como eu falei antes, puja dessa classe aqui. Não vai dar dano no early game, não vai fazer nada, vai ser um cone na PT. Agora, se você é cacher ou se você vai rushar ele rápido, vai lá. Não recomendo estar criando essa classe fora do speed server, tá? Como eu falei, até o nível 800 ele não presta pra nada. E do 800 até o 1.100 é sempre tax, né? Então aí não tem como a gente saber se o personagem é bom ou não, porque você não vai atacar mob com ele. É mais prático e melhor upar em tax. Mas depois do 1.100, quando você coloca ali pelo menos um set silver, aí ele começa a dar dano, aí começa a surgir o SMA. Recomendação de como comprar 8s, né? Começa pela Wings, depois o 7. Acho que o Lira, né? Aquele Lira com Punish ali tem que estar ali no mês. Se você joga no servidor que não tem Lira com Punish, aí vai pra Staff e depois os brinquinhos. Tente sempre manter ali entre esse investimento, vai tentando pegar aquele seu... aquela sua seed com DD, né? Damage Decrement de 13% ali, pelo menos aquela SS10, ou até onde você conseguir. Belezinha? Bom, esse foi o nosso segundo vídeo dessa saga aí, né? Guia de classe, onde a gente tá mostrando um pouquinho de builds, personagens aí pra vocês, tá curtindo. Um abração, espero que vocês curtam. Não esquece de deixar o like não, cara. Dá o like aí, mano. Deixa o like aí pra nós aí, é muito importante. Pra você não significa nada, vai clicar no botão, mas pra mim é muito importante. Belezinha? Um abração, fiquem com Deus. Fui! Fui!